Divertidamente é um dos melhores filmes da Disney já feitos! E por ser tão bom, você sabia que existem várias referências em vários desenhos, séries e até mesmo em outros filmes animados? A mais recente aconteceu na criação de uma das imagens de divulgação de outro filme que também foi lançado em 2024. Garfield é uma excelente produção, mesmo que divertidamente seja melhor. E pra divulgar o filme, a Sony criou um pôster praticamente idêntico. No pôster original, a gente vê todas as emoções como se estivessem bem espremidas uma ao lado da outra, com a alegria no meio. E a versão do Garfield é igual, só que com ele centralizado e vários outros personagens ao seu redor. Todos meio espremidos também. Até os slogans nos cartazes ficaram iguais, gente. Uma referência muito criativa é verdade. Confira agora todas as 14 referências a Divertidamente e outros filmes que você nem fazia ideia. Pega a sua pipoca e vem comigo! Tá começando mais um Team Vídeos! Uma das teorias mais espetaculares envolvendo Divertidamente é a de que a Riley e a May Lee de Red existem dentro do mesmo universo. O que seria bem legal, já que ambas têm praticamente a mesma idade. E como a gente vê no segundo filme, as duas estão passando pela puberdade. Bom, se isso é verdade, a Pixar ainda não confirmou. Mas uma coisa é certeza. Alguns lances que existem no convívio da Riley também existem no local onde a May Lee vive. E a prova disso é que a gente encontrou em uma das cenas de Red a mesma marca de chiclete que existe em Divertidamente. A famosa Triple Dent. A goma de mascar tem simplesmente a musiquinha mais pegajosa da história dos comerciais. Você sabe que uma das cenas mais marcantes de Divertidamente é quando a Riley se apresenta para sua nova classe e acaba chorando no processo. E se eu te dissesse que dois dos colegas da protagonista são famosos em outro filme da Pixar, você acreditaria? Pois é, no especial de Natal de Toy Story lançado em 2014, um ano antes de Divertidamente, a gente vê que na caixa de brinquedo dos Batalhosauros estão dois garotos propaganda. O detalhe é que eles estudam na mesma classe que a Riley em São Francisco. Mas você pode estar pensando, como essa referência aconteceu antes mesmo de Divertidamente ser lançada? Isso rolou porque a Pixar adora reaproveitar os seus personagens coadjuvantes. E fez isso com os dois colocando eles dentro do filme da Riley e das suas emoções. E não é só uma vez que a gente vê referências a Divertidamente em Toy Story. Isso porque no quarto filme a gente também vê uma sutil participação de um dos itens mais interessantes de Divertidamente. Quando o Woody está na loja de antiguidades, em uma determinada cena a gente vê o carrinho do Bing Bong em uma das prateleiras. Ele está no cantinho e é quase impossível vê-lo. Esse é o mesmo carrinho que a Alegria utiliza para conseguir sair do abismo das memórias esquecidas, onde a gente vê o nosso querido Bing Bong desaparecendo para sempre. E já que lembramos desse personagem tão amado, se você sente falta dele assim como a gente, comenta aqui embaixo o hashtag Bing Bong. Quem sabe a Disney não veja isso e traga ele de volta. Provavelmente os Simpsons é o desenho mais antigo que ainda é transmitido e tira sarro de todos os outros filmes e desenhos que ele pode. E claro que a nossa franquia querida não iria ficar de fora dessa lista. Isso acontece no episódio 7 da 27ª temporada, no momento em que o Homer está jogando pôquer e tira uma mão muito boa. Então a gente entra em sua mente e conseguimos ver uma versão bizarra das emoções, cada uma delas representada por um personagem. Eu gostei demais de ver o Milhouse como medo. Combinou perfeitamente. O legal é que atrás delas a gente pode ver as ilhas das rosquinhas, além da ilha do hambúrguer e do boliche. Bem a cara do Homer, né? Mas essa não foi a única referência. Isso porque em um outro episódio em que ele acaba pegando acidentalmente a mesma escada rolante que o Trump, ele começa a olhar pro seu cabelo e a imaginar o que teria por baixo. E nesse momento a gente vê a mente do pai do Bart e da Lisa meio que pairando sobre a careca desse personagem. E aí um ser meio vermelho aparece repentinamente e começa a soltar chamas pela cabeça. Essa é uma clara referência ao filme da Pixar, mas parece ser uma mistura do medo com raiva, já que faz a mesma coisa e também é da cor avermelhada, só que com as roupas do medo como uma gravata borboleta. Já que falamos em pôsteres de filmes que foram inspirados em Divertidamente, também vemos muito antes de Garfield o filme do Angry Birds sendo semelhante. A Sony, outra vez ela, criou um pôster onde a gente podia ver a cabeça de um porco e vários personagens dentro dela. Exatamente como os cartazes de Divertidamente que tinham a cabeça da Riley e as emoções. E como se não fosse o suficiente, Angry Birds ainda utilizou o título do filme, na tentativa de fazer uma paródia. Isso porque o original é Inside Out e eles escreveram por dentro do focinho, pra provar que aquela era uma referência direta. Assim como os Simpsons, Família da Pesada é um desenho que não tem limites pra zoar os outros. E em um dos episódios, uma das piadas aleatórias mostra a mente de uma versão alternativa da Riley, onde todas as emoções eram representadas por cada um dos membros da Família Griffin. Só que ao invés do medo, o Peter é a emoção cocô. Gente, totalmente sem noção, não é? E ela nem é a pior, como você vai ver daqui a pouco na nossa lista. Eu sou pôster. Como você deve saber muito bem, a Disney adora fazer referências a personagens de outros filmes da própria empresa. E por isso a Riley e seus colegas de classe foram escolhidos pra estarem realizando uma visita ao aquário, exatamente no momento em que a Dory entra em cena. Note a protagonista de Divertidamente ao fundo, e aqui mais próximo está um dos colegas dela, que inclusive é o mesmo garoto que também aparece em Toy Story. Ou seja, tudo interligado. Todos se lembram daquele comercial super chato de chiclete da Triple Dent, que ninguém gosta. Mas que o pessoal que cuida da memória da Riley adora mandar sempre pro seu reprodutor de lembranças. Pois é, e se eu te dissesse que essa mesma marca também aparece em Carros 3, você acreditaria? De uma maneira muito sutil, a gente vê que um dos competidores das provas que o Relâmpago McQueen tá presente, o competidor número 31, é patrocinado pela mesma marca de gomas de mascar, como a gente nota na plotagem que está estampada na lataria dele. E fica claro quando a gente vê um dos carros da sua equipe de apoio com a marca de chiclete também na lateral. É, parece que essa marca consegue ser chata em mais de um filme. Mas o que não é chato são os vídeos do nosso canal. Então aqui vai uma dica, se inscreva agora se ainda não for inscrito. Falando na Triple Dent, ela também aparece em outro filme, ainda mais recente da Pixar. Em Dois Irmãos, lançado em 2020, quando o Ian entra em uma loja de conveniências e tem uma pequena gangue de fadas vandalizando o local, a gente nota que um dos itens que tá na prateleira em que elas fazem a bagunça é exatamente uma pequena caixa de chicletes da marca Triple Dent, mostrando que ela parece ser uma música pegajosa em várias dimensões diferentes. Se o Raiva descobre isso, seria muito engraçado. No início, a gente falou que vários fãs da Disney adorariam ver a Riley e a Meili aparecendo no mesmo filme. Mas e se eu te dissesse que isso já aconteceu? Pois é, não foi confirmado oficialmente. Mas quando a protagonista de Red acaba se transformando em um imenso panda vermelho e corre pela escola, ela passa por duas pessoas, um garoto e uma garota. Só então a gente percebe que ela é igualzinha a Riley. A questão é, o que a protagonista de Divertidamente estaria fazendo em Toronto? Quem sabe um dia a Disney não nos conte isso melhor, não é? Falando em desenhos que gostam de tirar sarro com todos os outros, provavelmente Roba Ticken é o mais escrachado. Em um dos seus episódios, a série simula a Riley e as suas emoções participando de uma festa do pijama com duas amigas. O que é uma coincidência, já que a Riley tem exatamente duas amigas próximas. O fato é que nesse episódio, a mente da garota tem cinco emoções iguais às que a gente vê no filme. Só que nessa parte, a gente conhece as cinco emoções do medo também. E o engraçado é que apesar de serem de cores diferentes, as cinco são iguais ao medo. Mais ou menos como a cabeça do Gary que a gente vê na cena pós-crédito de Divertidamente. Gente, a série que satiliza todos os filmes e animações de maneira muito pesada, ainda tinha uma referência ainda mais esquisita. Nela a gente conhece a cabeça da Riley já na fase adulta, e existem mais emoções que agora convivem com as cinco principais. Seriam elas a paixão, a fome e a intolerância. Então meio que de certa forma, o desenho acertou que a gente teria outras emoções. Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!